E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje vamos fazer um teste maluco aqui galera Enfim, vocês estão vendo aí que eu estou naquela missão em que temos que ir na casa do Michael e pegar o carro que o Jimmy não pagou Que é o que o Simeon diz, né? O que nós vamos fazer galera? Vamos tentar guardar esse carro na garagem do Franklin, mano, pra saber o que acontece aí, certo? Caraca, o Franklin tá com a barba e o cabelo da nossa série de... da nossa série de zombies Bom, enfim, é o que a gente vai fazer, a gente vai pegar o carro e, segundo a missão, a gente tem que vir e entrar com o carro com tudo nessa janela Mas, nós vamos desobedecer o Michael e vamos tentar guardar esse carro em outra garagem, tá ligado? Tipo, sei lá, um bagulho meio doido mesmo que a gente vai fazer Bom, galera, é o seguinte, se você joga o GTA V ainda, GTA Online, tá? No PC, Playstation 3, Xbox 360 E você precisa de dinheiro, precisa de level, precisa que o seu personagem esteja todo upado Vai na descrição, o checkmode resolve o seu problema financeiro lá, você pode pagar no cartão, pode pagar no boleto E tem pacote pra todos os tipos lá, galera, tem muita grana e é bem legal Bom, enfim, bora dar um TP lá na casa do Michael Ó, a gente tá aqui na casa dele, certo? Vamos entrar Seguinte, eu já fiz vídeo pegando o carro do Michael, mudando de cor, do Trevor, mudando de cor E até mesmo guardando na minha garagem, velho Dessa vez, a gente vai pegar um carro que faz parte da missão, né? Um carro aleatório, assim, que em qualquer momento você pode ver Caraca, que porradaço que eu dei, velho Bem, ó Ó, o Michael tá ali dentro Certo? E Seguinte A casa do Franklin A casa antiga do Franklin É aqui, ó Então a gente vai dar um TP lá, certo? Cadê? É House New Não, o Old Nossa Que Peri Eita Isso é um 9mm semi-automático, empurrado contra a sua escala Não olhe por aí Pegue-me onde você está indo Ei, come on, cara Isso foi um trabalho de Repo A gente estava atrás da sua... Pegue-me onde você estava indo O que a gente vai fazer agora, galera? Seguinte Eu vou colocar aqui as armas todas nele Vou vir aqui Congelar o tempo, certo? É extraterra O carro do Franklin tá aqui, ó Aqui a gente vai dropar outro Franklin, tá ligado? Ó, a gente vem aqui em Store Models E a gente dropa aqui Outro Franklin Aí O que a gente vai pegar? Tem uma pistola aqui Cadê? Essa aqui Essa aqui De combate Eu vou trocar Pro Pro Franklin Peraí, acho que eu já posso Mudar o time aqui Caraca Peraí, não tá habilitado Caraca Não dá pra entrar no carro Peraí Já era, meu amigo Mano Ainda me... Tá o raço da missão Olha lá, véi Que loucura Bom, guardamos o carro na garagem Normalmente salva Certo? E nós estamos com o Franklin aqui, mano Vambora Sai dessa treta aí, véi Ó, não fracassou a missão ainda Mas ela tá dando... Ela tá dando o caminho aqui pra mim, ó Preciso sair daqui agora, mano Como é que eu faço pra sair? Você não quer... Olha lá, o boneco não quer sair do carro não, cara Então eu vou dropar o carro, mano Eu vou... Ué? Ficou dois Franklin ali, véi Ó, galera Voltamos aqui, ó Vamos ver se o carro tá lá na garagem Puts, véi Não salvou o carro Caraca, moleque Ó, galera Pra gente finalizar Vou fazer diferente aqui, hein Vou tentar usar a pistola de... De controle aqui Perfeito Agora... Agora sim, véi Agora deu certo Caraca, moleque Ela tá falando... Olha lá, ele tá lá dentro Com essa daqui Tipo, os comandos ficam... Os comandos ficam com... Com o Franklin, tá ligado? Sozinho, olha lá Ele tá dirigindo sozinho Tá com a pistola na cabeça, véi Caraca Caraca Olha lá, mano Olha lá Será que eu consigo atirar no Michael? Caraca, se eu conseguir matar o Michael vai ser épico, véi Deixa eu pegar uma pistola aqui Pera aí Vamos ajudar o Franklin Vamos ajudar o Franklin Não dá, véi Não dá pra matar Olha lá, olha lá, olha lá Sério, véi Olha lá, sangrou, sangrou Não dá pra atirar nele, véi Que loucura Se eu explodir já era, mano Se eu explodir Gás, tá queimogênio Não Onde ele tá indo? Pera aí, deixa eu pegar o carro Não vai sair Vamos jogar lá Eu quero pegar o Franklin depois que o Michael morrer, véi Será que isso que vai acontecer? Deixa eu... Pera aí, pera aí Aí, aí Aí, aí, aí Abriu Agora já era Vamos ver, vamos ver Nossa, mano Cheio de gás ali dentro Ih, não morre nem a pau, cara Bom, galera Não dá pra matar ele, véi Pra ficar com o carro Ele acaba matando o Franklin Só que dessa vez eu acho que a missão não vai fracassar, ó, vai Vai fracassar a missão? Eu tô com outro boneco, véi Bom, galera, não sei o que aconteceu Já tá um tempo aqui Eu tava esperando voltar Mas o jogo não sabe Pra quem voltar Simplesmente bugou o jogo Mas se levar o carro pra lá Mesmo você mudando de personagem O Michael acaba matando o Franklin que fica lá dentro Eu até Mudei de personagem Vocês viram que eu troquei pra outro Não daquela outra forma Não era nem o Franklin Era uma mulher lá da rua Mas mesmo assim o jogo forçou, forçou Pra É... O Michael Uma vez Não tendo as suas ordens Acatadas Mataram o Franklin Bom, espero que vocês tenham gostado Se que for mais um teste Mais um vídeo Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal E o jogo não volta Não volta Bugou o jogo direito Agora é só se eu fechar E fui!